Ah, meu Brasil bombou na net, se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil, olha, Rio de Janeiro exportando o governador, Rio de Janeiro que tem o Caldo, o Cláudio Castro sendo investigado, Rio de Janeiro quebrou o sigilo, hein, vai pegar pro lado dele, o Caldo, o Caldo vai esquentar pro Cláudio Castro, olha, é uma situação complicada, Rio de Janeiro que já teve o Garotinho, que já teve não sei quem, Rosiane Garotinho, que já teve o Pezão, que já teve o Cabral, todos envolvidos, olha, no Rio de Janeiro só o Brizola e outro lá que foi antes, inclusive a de esquerda que não foi investigado, que coincidência, hein, só o Brizola, esqueci o nome do outro aqui, mas eu vou colocar aqui no comentário, que não foram investigados, só os dois governadores de esquerda, o resto tudo, a polícia passou a mão, a polícia investigou, a polícia colocou atrás das grades, a polícia condenou, mas eu quero fazer justiça aqui a um influenciador que tá arrebentando na internet, tenho acompanhado ele, eu peço que siga ele aí, olha, Liga Antifascista, Suzano Estatups, está arrebentando e colocou esse vídeo aqui pra gente, olha, Jornal da Direita, vamos lá, vamos ao vídeo aqui, ele faz uma colocação muito irreverente, muito engraçada, muito, uma forma muito brilhante de expor os fatos e ele tá trazendo aí essa questão do Rio de Janeiro e eu vou mostrar pra vocês. São Paulo é o estado mais rico do Brasil, mas parece que os paulistas não tão gostando disso não, povo que não tem jeito pro negócio e administração são os paulistas, afinal tomaram a inteligente decisão de eleger um carioca de direita pro governo do estado, agora vai. Foi uma decisão muito inteligente, afinal aqui no Rio de Janeiro os políticos de direita são exemplo de gestão pro mundo inteiro. É, leva pra São Paulo. Eu vou explicar pra vocês, Rosinha Garotinho, eleita em 2007, foi presa, com participação de fraude em contratos, uma bela administradora. Aí a gente teve o Sérgio Cabral, condenado a mais de 400 anos de prisão, mas já tá tirando onda lá nas ruas do Leblon, 400 anos passaram voando pra ele. É ou não é uma inspiração da direita pra esses políticos como o Tarcísio de Freire? Aí a gente teve o governador dos bons, pezão. Até o nome do cabra é bonito, não é não? Esse foi bom, condenado a 98 anos de prisão por corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Já cumpriu tudo, passou rapidinho também. Aí veio o juizão, o Wilson Wilson, o cara que andava rigorosamente dentro da lei, mas foi afastado por corrupção e lavagem de dinheiro. Esses caras devem ser a sionista da Brasteta, não são não? E agora a gente tem o Claudio Castro, gente boa de mar da conta, senhor. Será que vai tirar férias de um bambu também? Sem viver? Verá. Mas voltando pra São Paulo, que tava muito infeliz com os governadores paulistas, e com razão, afinal só tem gente incompetente em São Paulo. Povo que não tem jeito pro negócio de administração são os paulistas. Importaram carioca de direita, e já tá seguindo a cartilha dos parceiros direitinho. Vai dar essa besta pros amigos pra fazer um dinheirinho. Afinal ele foi eleito pra gerir o dinheiro do Estado. Mas tá muito cansativo, é muita coisa. São Paulo é um Estado muito grande. É melhor vender umas empresas aí que a gente ajuda. A gente ajuda uns amigos. E ainda facilita a governança. Sabe como é que é, né? A carioca tem fama de trabalhador danado. E você sabe quem justamente foi a última governadora do Rio que saiu limpa do pleito? Pois é. Lá se vão quase 20 anos que aquela péssima administradora, Benedita da Silva, deixava o cargo de governadora. Faltou a Benedita também. Me perdoe, Benedita. Essa mulher não foi presa. Essa mulher não lavou dinheiro. Essa mulher não formou quadrilha. Só por esse histórico, você já vê que não tem nenhum tino pra administração pública. É um péssimo exemplo dessa esquerda maldita que tá acabando com o país. Tô falando sério. E meus olhos coloridos. O cara é bom, viu? Segue o cara lá. Liga antifascista. Vou até seguir aqui ao vivo, olha. Não tinha seguido ainda. Deixei pra seguir aqui ao vivo. Liga antifascista. Descobri agora e o bicho tá bombando. Tem mais um vídeo aqui desse cara aqui. Ó, o Lucena. O Lucena é o cara, viu? Quando o Lucena tá por aqui, eu coloco o vídeo dele. Porque o Lucena arrebenta. O cara bota pra torar em cima dos bolsonaristas. Acabou a mamata da elite brasileira. Vai, Lucena. Solta o verbo. Solta o verbo, meu filho. Solta, Lucena. A internet. A internet aqui tá bagunçada, viu? Atualizar aqui o link que aí a gente vai ouvir o Lucena bombando na net também. Vai, minha internet. A internet não ajuda não, viu? A internet aqui parece que é carioca. A internet aqui parece que é carioca, viu? Será que eu vou ficar devendo o vídeo? Vou botar o do Tio do Biscoito no lugar. Que a galera também gosta do Tio do Biscoito aqui. Pra gente matar a saudade. Bora, Tio do Biscoito. Solta o verbo. Agora é só alegria, né? Olha aí o chão de dentro. Olha aí pra você ver. Ô, glória a Deus. Agora é Lula. Gente, olha o chão de dentro aí de 29. A carne caiu com força. Puts, achou que essa carne ia botar o preço em cima? Jamais aqueles quatro anos que o povo comia com óleo e não pia com a testa. Acabou. Porque agora é Lula. Esse Natal vai ter picanha, vai ter carne, vai ter churrasco, vai ter lasanha. Vai ter tudo. Porque Lula voltou. Jamais você disse que o povo ia comer capim. Mas com Lula nós comemos carne e comida. Esse Brasil voltou a bombar para o povo. Ô, glória a Deus. Ô, Lula. Você é um projeto de Deus que deu certo. Ô, Lula. Com a força de Deus. Com a bênção de Jesus. E com a administração de Lula. Jamais esse país passará fome. É Lula. O maior presidente do Brasil. Lula. Valeu, tio do biscoito. Tio do biscoito bota pro cano aí. Eu fiquei devendo o vídeo do Lucena. Mas em outro vídeo a gente faz o vídeo do Lucena. Que a internet não ajudou. Mas fica esse retrato aí. Olha. Carne. Carne na mesa do brasileiro. Olha o preço aí. Gente, é no supermercado. Aqui, né? Jogando conversa fora, né? Falando no WhatsApp, né? Mandando vídeo fake, não. É mostrando o supermercado. Não tem lugar melhor pra mostrar que a realidade do brasileiro mudou pra melhor. Que a realidade do povo de Lula melhorou. Que Lula. O governo Lula. Como diz aí o tio de biscoito. Encha a boca pra dizer o nome Lula. Que é uma bênção divina. Pra dizer que o Lula modificou. Mostra o supermercado. Mostra o posto de gasolina. Mostra o preço nas prateleiras. Mostra a picanha. Mostra a cerveja. Mostra o filé. Mostra o peito de frango. Mostra a curvina. Mostra o valor real do preço da bomba. A gente não vai mostrar mentira nem fake news. Os bolsonaristas consta a história. Faz lorota. Faz lacração. Mas não mostra nada. Se tem alguma coisa que o Bolsonaro não fez. Foi abaixar o preço. O Bolsonaro só subia. Nós vimos a inflação cair. Vimos o preço cair. O dólar cair no governo Lula. Isso aí. A gadaiada não tem. Não tem. Olha. 58% dos eleitores do Bolsonaro. Vou avisar isso para ele. Para deixar logo a gadaiada morrendo de tristeza. Os bolsonaristas tristes. 58% na entrevista. Na pesquisa que houve agora recente. 58% do eleitorado dos bolsonaristas. Não é do de Lula. Dos bolsonaristas. Acredita que a economia vai melhorar. No próximo ano. Em 2024. Isso é uma tristeza muito grande para o Bolsonaro. Porque eles querem que fique ruim. Eles desejam sabotar o governo. Para que nada dê certo. Mas vai dar certo. O próprio 58% dos bolsonaristas acreditam. E a gente 100% acredita. Mas 58% dos bolsonaristas acreditam que a economia vai melhorar. Que a mesa do pobre vai melhorar. Vai ter mais comida ainda em 2024. Chegou até aqui. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Compartilhe o vídeo. E vamos para mais vídeos.